Olá meninas e meninas do meu Brasil, o que a Ana faz nesse momento diretor? Achadinho com a Ana no Shopping Fontenelle Adorei, achadinho com a Ana Safaio aqui direto do Shopping Fontenelle E o meu primeiro foco é com essa linda maravilhosa, gostou diretor do foco? Hoje a gente vai mostrar tudo que há de mais perfeito aqui no Shopping Fontenelle, gente E eu já vou apresentando as meninas pra vocês Tudo bom minha linda? Tudo, gente Como é teu nome? Conta pra mim Prazer, meu nome é Thalita, tô trabalhando pra hoje a mãe Deixa eu afastar, gente Tem muita coisa linda, viu meninas, ó Vestido, macaquinho Thalita, dá uma modelada pra gente ver esse vestido maravilhoso, gente E isso vocês vão encontrar aqui, viu? No Shopping Fontenelle Tem outra riqueza Olá! Diretor, fecha os olhos, por favor, viu? Só tem menina linda com modelos exclusivos e diferenciados aqui no Shopping Fontenelle Como é teu nome, meu amor? É prazer, meu nome é Letícia, viu? Linda! E ela... Ai, as duas estão na mesma loja Junta aí, quero ver A loira e a morena Duas lindas, beldade E os modelos, gente, são super diferenciados, tá? Além das meninas Tem muito mais aqui no Shopping É ou não é, meninas? É, sim, viu? Vem pra cá conferir Vem conferir, tá? Bem, gente Começando aqui o nosso achadinho Com essa marca de jeans Que vocês amam demais Que é a Zezo Jeans Ela também tem uma loja E hiper grande aqui no Fontenelle Trabalha com moda evangélica executiva Tem também shortinhos Moda masculina Tudo direcionado por jeans aí pra vocês Tem outras opções de jeans também Na mesma rua A My Fashion é uma outra opção Também é super diferenciada, tá, gente? Aqui o Fontenelle Ele fica no coração Da José Avelino Que esquina? Alberto Nepomuceno Mais José Avelino Você logo... 103 103 Obrigada, diretor Mais... Fica aqui na esquina da José Avelino Com o Alberto Nepomuceno 103 No coração mesmo da feira, tá, gente? Tem Miss Fun Também Que é uma loja super sofisticada É um shopping É que é Eli Styling Ah, vamos mostrar ali Eli Styling Que trabalha com peças diferenciadas É um shopping super amplo É, aqui vocês vão ter lojas de referência Vai ter jeans Vai ter moda feminina Vai ter produtos sensuais Tem também muita parte de moda praia Gente, é uma loja super completa Masculino também vai ter Então, assim, pra você que tá passando por aqui Pela José Avelino Uma ótima opção É um shopping de atacadista Era isso que eu ia falar, diretor Uma ótima opção Pra vocês que querem comprar Um atacado É aqui no Shopping Ponte Neve Vamos mostrar mais uma loja Que a gente gosta muito Vamos mostrar Gente, olha só Tem ventiladores É super equipado Lembrando Todos os corredores Seguindo as normas Com álcool gel Não tem aglomeração Não tem aglomeração Tem a fiscalização Tem os seguranças na porta Pra orientar vocês Pra ceder álcool gel Pra transferir a temperatura Olha ali, ó Que chica Vamos fazer uma visita Pra as meninas lá Olha só a vitrine, gente Que chica é uma outra loja Aqui no Ponte Neve Você encontra muitas lojas Diferenciadas, tá? Lojas que trabalham assim Com um público mais diferenciado Tecidos mais planos Tecidos mais diferenciados Com moda completamente exclusiva Oi Oi Tô passando aqui só pra dar um tchau Não tô filmando Gente, olha aqui, né, que chico Olha o padrão de roupas Que vocês vão me encontrar aqui Perfeito, né? Olha aí, ó Só coisa linda Ela já tá me dizendo Essa blusa que ela tá vestida também é Quem é tu? Conta pras meninas É a Kelly É a Kelly, gente Loja do Fontenelle Loja do Fontenelle E aqui, daqui Chica Que chica Trabalha com essas peças diferenciadas Aqui, gente É um padrão de qualidade superior, viu? Aqui é E a nossa cliente já Muito bem É? A senhora é de onde? Aurora Aurora? O nome da senhora é Aurora? Não A senhora mora em Aurora E como é o nome da senhora? Me diga seu apelido Suarade A dona Sussu Pra as meninas não saberem O que é que ela tá fazendo por aqui, né? Não, dona Sussu Tchau, viu? Vou dar um passeio aqui pelo shopping Tchau, gente Tchau Vem pra cá Ai, gente Deixa eu mostrar mais pra vocês Olha Tem uma única biju que acabou de chegar Tem bijuterias muito, muito bonitas Com preço de atacar a partir de R$ 5,00 Aqui eu tenho uma loja referência Como vocês sabem, né? Olha Aqui sempre tá aberto em dias de feira Também tem um horário um pouco mais estendido Pra você se programar Pra fazer as suas compras aqui Direto no shopping cantineiro Tenho também jeans Tenho moda feminina Tenho... Moda praia Moda praia Moda praia pequena é a mesma coisa, diretor Aqui o shopping tá preparado pra receber todas vocês Tenho modelos aqui pra orientar As lojas sempre estão antenadas Com o que há de melhor na tendência E vende para atacar, tá? Então se você tá procurando lojas com referência Com aquele toque mais diferenciado, gente Aqui no cantineiro vocês vão me encontrar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos dar mais uma volta A gente finaliza aqui Espero que vocês tenham amado esse vídeo, gente Sempre a gente vai tá fazendo aí os nossos especiais Através do nosso Instagram Arroba Feirinha na madrugada 1 Não esquece de seguir também eu Me segue, tá? Arroba Ana Sampaio C.E. E o shopping cantineiro E o shopping cantineiro também Qual é o Instagram, diretor? Arroba Shopping cantineiro Se eu tiver enganado Eu vou botar aí nos caracteres E vou botar Nas descrições Ah, eu espero que vocês tenham gostado Desse meu achadinho Nesse empreendimento Que eu adoro Vem pra cá